Oi queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar uma palavra forte, uma palavra queridos, que é do Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus! E o tema dessa mensagem é, de onde vim? Para onde vou? E o que estou fazendo nesta terra? Amém? Glória a Deus! Mas vamos, queridos, pegar a palavra do Senhor e deixar aberto no livro de Salmo 139. A palavra vai ser bem breve. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, que o entendimento venha do Teu Espírito, Pai, e não de mim. Salmo 139, verso 7. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, e mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Amém, queridos? Existem várias teses no mundo filosófico, de sociologia, das faculdades deste mundo, que explicam para onde vamos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. Só que a palavra nos deixa bem claro, no Salmo 139. Para onde poderia eu escapar do Espírito de Deus? Amém? O Senhor nos diz, amados, na palavra dEle, que o Espírito dEle pairava sobre as águas, antes da fundação do mundo. O Espírito de Deus é que nos dá a vida. Amém? Também viemos de Deus. A nossa origem é os céus. Amém? A nossa origem não é aqui. A nossa origem é os céus. Porque temos um Criador. E sentimos falta dEle. Por isso que o homem tenta suprir sua carência, amado, com muitas coisas deste mundo. Seja um vício, uma bebida, seja droga, seja, amados, sensualidade, seja o que for. E a palavra nos diz, para onde poderia escapar do Espírito de Deus. E vamos lá, vamos falar por que estamos nessa terra. Estamos aqui, queridos, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém? Estamos aqui porque é um propósito de Deus. Porque Ele criou toda a criação para um propósito. Para vivermos os sonhos dEle aqui. Para manifestarmos a glória dEle aqui. E isso, amados, diz respeito que não somos de nós mesmos, como diz muitos livros. Mas nós somos de Deus, porque a nossa origem não é daqui e sentimos falta de um Senhor. Vamos abrir em João 14, que nos diz, para onde iremos. Amém? Aleluias. 14, verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Amém? Então, Jesus está dizendo que aqui é de passagem. Estamos aqui de passagem. E na casa do Pai há muitas moradas. Amém? Então, queridos, não somos daqui. Porque senão Jesus não teria dito que Ele estaria preparando o lugar. Amados, somente um caminho leva ao Pai. Amém? Todos os caminhos podem te levar a Deus, que é o juízo. Mas você deve conhecer Deus como Pai. E você está nessa terra para cumprir um propósito de Deus. Você é o propósito de Deus. Você é a missão de Deus. Então, resumindo. Você veio dos céus. Você veio de Deus, porque Deus te formou. Estamos neste mundo. E o mundo já é no maligno. O mundo já está em pecado. E acabamos herdando essa herança. Mas pelo sangue de Jesus, somos participantes da glória de Deus. E se você permanecer até o fim, você herdará a vida eterna. Você herdará os céus. Amém? Por isso que não, amados. Por isso que sentimos uma tristeza com este mundo. Por que sentimos tristeza e aflições? Porque aqui não é a nossa origem. A nossa origem é o céu. Porque de lá viemos e para lá voltaremos. Amém? Que esta palavra edifique a fé de vocês. Se inscreva no canal. Deixe seu like.